Música Hoje o agronossos está aqui na horta do seu Zé E vamos acompanhar ele fazer a plantação dele de alface aqui Já encharcou bastante o solo aqui e agora vai começar o plantio Acompanha nós aí Música Qual o espaçamento que o senhor deixa seu Zé? Vai no meio de 25 centímetros Com o espaçamento entre 25 e 30 centímetros O seu Zé vai plantando muda por muda Música 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 O agronossos aqui acompanhando o trabalho E o seu Zé ali continua plantando muda por muda Uma de cada vez E nós aqui acompanhando ele Música 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 E se vocês acham que é só fazer o buraco e plantar Está muito enganado É tem que plantar assim ó Você não pode dobrar a raiz assim Plantar meio assim ó Se você não conseguir fazer a cobra reta Pode fazer assim ó E assim Entendi Não pode dobrar a raiz Não pode dobrar a raiz Música Música Quantos dias seu Zé para colher isso aí? Isso aqui eu acho que está muito calor Vai demorar uns 35 dias aí Divido a temperatura muito quente né Música 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 O agro nosso acompanhou aqui o seu Zé na plantação dele de alface aqui, vamos continuar acompanhando o crescimento dessas mudas, e é isso, um abraço para vocês, curte nossas redes sociais, acessa lá o nosso YouTube, dá like nos nossos vídeos, ok? Um abraço a todos, e não se esqueça, acesse nosso site. Valeu!